Agora pra vocês o gameplay do Soft Park Ten String Off Team Vai ter sete minutos o vídeo, sete minutos e vinte e quatro Eu não quero botar um vídeo grande Vou botar aqui pra vocês verem o vídeo Que eu quero mostrar pra vocês Agora, peraí Já estou ouvindo a situação Já está me dando muito leitura Eu vou botar aqui E, vinte e quatro Vou botar o vídeo Vai ser mais steak Meuальная Vou botar aqui Ficar Já cinto E comportou Não Do que a pessoa Agora O que é isso? Elf, vá em! Seus men, se você for! Você nunca vai ficar aqui, senhor. Eu sou um nível 10, e com meu loot, eu vou power-up meu guard com o magico-stumbo. Com o magico-stumbo. 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 Ele veio ser no jantar, mas ele foi super nice. Daí são nós. Quando a gente foi. Por que a gente sempre foi. A gente foi desалazados. No rio, não o senhor. Não, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, e a senhora. Não, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor. De novo. Tem, de novo. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou mostrar um site Que eu vou mostrar Fique longe de mim Porque eu sou hétero Ok? Ok? Obrigado E tchau galerinha E aí E aí E aí